Mandelão dos frugos Mola que é bravo, a gente é volta Minha ex me ligou, pediu pra volta pra casa Minha ex me ligou, pediu pra volta pra casa A ex do DJ volta, pediu pra volta pra casa Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Nossa mola falha, há 17 anos que falam A ex do DJ volta, pediu pra volta pra casa Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Mandelão dos frugos Mola que é bravo, a DJ volta Minha ex me ligou, pediu pra volta pra casa Minha ex me ligou, pediu pra volta pra casa A ex do DJ volta, pediu pra volta pra casa Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Nossa mola falham, 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 mas as putas nunca acabam Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Nossa mola acabou, mas as putas nunca acabam Nossa mola falham, mas as putas nunca acabam Nossa mola falham, mas as putas nunca acabam Nossa mola falham, mas as putas nunca acabam para limpar esse ouvido aí que só vai escutar braba, tá ligado? Aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux.